Olá pessoal do YouTube, hoje nós estamos indo visitar a Biblioteca Cidadã aqui de Santo Antônio da Platina. Para quem me conhece sabe que eu sou amante de livros e incentivadora de carteirinha, a leitura, a arte e cultura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Essa biblioteca estava há um tempo fechada por falta de reforma, tá? Eu estava muito triste com relação a isso, sempre que eu passava na frente da biblioteca, eu comentava que eu queria muito que essa biblioteca reabrisse. E uma iniciativa do CDI, em parceria com a prefeitura e eu acho que mais algumas empresas, eles conseguiram reformar a biblioteca e reinauguraram ela, gente. Legenda Adriana Zanotto Logo aqui na entrada tem essa pracinha que também foi inaugurada e leva o nome de Benedita Rosa Chagas, a Dona Ditinha, que é a avó do atual prefeito e uma cidadã platinense que morou a sua vida inteira em frente a essa pracinha, a essa biblioteca. Então é uma homenagem muito especial também. Logo aqui na entrada estão expostos alguns livros que são sobre arte e história do Paraná e do Brasil. Em seguida, algumas obras que não podem faltar na biblioteca, como as crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série de Game of Thrones, a Divina Comédia de Dante, Agatha Christie, George Orwell, Edgar Allan Poe e os nossos super-heróis queridinhos Batman e Superman. Outra coisa que chama atenção e que ficou muito lindo é esse teto amadeirado, gente. E aqui começa a exposição de fotos que contam a história de nossa cidade. Tem fotos datadas de 1939, gente. É muito legal, a Sara amou essa sessão, porque mostra como era a cidade, né, o centro, os principais locais como a praça. Aqui, por exemplo, essa foto é exatamente o centro. É a praça e a igreja matriz da cidade, totalmente diferentes. Mostra a prefeitura, fanfarra, escolas tradicionais como o Colégio Santa Terezinha. A Sara ficou encantada de ver como eram as obras, as construções, como eram as roupas das pessoas, os carros. Realmente foi uma experiência muito legal pra ela. E pra nós adultos também. Eu confesso que eu tenho uma quedinha por ficar vendo fotos antigas. Doroteia Marques Guimarães foi uma empresária da área de comunicação. e cidadã honorária de nossa cidade. E em sua homenagem, a biblioteca leva o seu nome. E aqui temos à disposição vários livros que podem ser lidos tanto dentro quanto fora da biblioteca, nos espaços destinados. E também podem ser emprestados. Basta apenas levar um documento com foto e comprovante de residência. O espaço KID ficou simplesmente perfeito. Um encanto. As cores, a decoração, tudo muito lindo, gente. Tem muitos livros à disposição para crianças, adolescentes, né? São livros infantis e infanto-juvenis. Essa decoração ficou linda no tema de galáxia. Tem uns puffs ali que as crianças já podem sentar e ir lendo. Tem um pouco de brinquedo educativo que, inclusive, era o que a Anabella tava montando. Ele é todo emborrachado, o chão, o EVA. Livros e mais livros. Eu andei folhando alguns, vendo alguns. São simplesmente perfeitos. Aqui do outro lado tem mais um espaço para se sentar. E ainda um espacinho embaixo para guardar os livros ali onde eu acabei de mostrar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das oito e meia às onze e meia e da uma às cinco e meia. E um sábado por mês abre até o meio-dia com atividades especiais, como contação de história, brincadeiras, cantigas, xadrez. Meu Deus! E a cereja do bolo é esse grafite aqui na parte externa, gente. Eu, como apreciadora de arte, eu fiquei encantada com ele. É um tema que tem tudo a ver com a biblioteca. É um menino lendo e, acima do livro, tem o nome dos maiores escritores brasileiros. É simplesmente uma arte muito linda e deu um charme todo especial para a nossa biblioteca. E depois nós fomos tomar um café aqui no Sabor de Festa, que é o lugar preferido das meninas. É o nosso lugar também, meu e do Robson. Faz 15 anos que a gente vem aqui. É muito gostoso, um ambiente muito aconchegante e um salgado, um café muito gostoso. A Sara sempre come o salgado assado de presunto e queijo e a Anabella com a coxinha dela, gente. Acreditem, ela come inteira. Depois a gente tomou um cappuccino também e a Anabella não gostou do cappuccino. Eu pedi um suco para ela. Esse aqui é a decoração. Olha que lugar aconchegante, gente. De verdade, eu amo esse lugar. E para fechar com chave de ouro para as meninas, trouxemos elas aqui no Parquinho da Praça, que também foi inaugurado recentemente. Se eu não me engano, foi no final do ano. Está todo novinho, lindo. As crianças amam ficar aqui. É um lugar muito bonito e gostoso. E a Neura da Mãe agradece que o chão é emborrachado, gente. Eu não sei vocês, mas eu vejo a criança subindo e já fico imaginando coisas mirabolantes na minha cabeça, que é melhor nem falar. Mas enfim, esse horário era um dia de semana antes das 4 horas, então ainda estava bem vazio. Mas tem horários de pico, né? Eu digo, tipo, depois das 4 e 15, mais ou menos, que as crianças começam a sair da escola, começam a ter muitas crianças aqui. A Anabella, ela faz bastante amizade com as crianças no parquinho. É um lugar que ela gosta muito de vir. A Sara, mesmo sendo já grande, ela também gosta de estar aqui. Então, foi isso o nosso passeio, gente. A seguir eu vou deixar umas fotos que rendeu do nosso passeio. Vocês vão ver que vai ter mais da Anabella, porque a Sara, ela realmente não gosta muito. É um sacrifício conseguir tirar uma foto com ela. Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, se você não for inscrito ainda. Deixa seu like e conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus